A última coisa que eu queria falar hoje, então, sobre renderizadores e iluminação, é iluminação, eu falei um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores, mas eu queria mostrar para vocês algumas opções diferentes para vocês entrarem iluminar sua cena, tá? Ao longo dos anos o Blender foi criando novas ferramentas, né, para você poder iluminar a cena, cada uma tem vantagens e desvantagens e depende muito do resultado final que você quer. Cada uma funciona melhor com Cycles ou com Eevee também, isso aí você tem que testar na sua cena e ver o que que vai resolver o problema melhor para você. Essa cena aí de teste que eu criei hoje, quem tá iluminando ela atualmente são duas rosquinhas, tá? Aqui ó, eu criei dois torois aqui em cima. Cada um deles tem um material que é um emission, a cor é definida por um black body, então esse daqui, esse mais amarelado, a cor dele é 1500 Kelvin, a potência 2.5 e o o outro também, a temperatura de cor é 7000 Kelvin, a potência 2.5. Tá, tá me dando esse resultado aí. Inclusive, antigamente, quando não existia o príncipe o BSDF, tinha um um shader inteiro só para isso. Se você quiser fazer um material de luz, talvez seja mais simples, você só meteu um node de emissão aqui. Defina a cor com o black body. Defina a potência aqui, pronto. Não sei se é a mesma coisa não, mas é bem mais simples, né? Por que eu comecei a fazer esse tipo de iluminação assim? Uma coisa que atrapalha muito o render nos cycles, às vezes, é quando você tem uma iluminação muito pontual, você tem um... a luz vem de um lugar muito concentrado, e aí isso acaba resultando em muito ruído na imagem, você tem que colocar muitas amostras, ou então usar muito denoise para melhorar a imagem. Se ao invés disso você tiver uma fonte de luz que tem uma área muito maior, é um jeito barato de melhorar a qualidade da sua imagem, melhorar a sua iluminação, sem pesar muito no render, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Antigamente, as únicas luzes que o Blender tinha, assim como os outros programas 3D também, era esse tipo de luz, é um objeto invisível, que ele chama de luz. Tem essas quatro opções, são point, sun, spot e area. O que acontece, por exemplo? Vou tentar criar uma luz point aqui. Tá, então tem um ponto luminoso no meio da minha cena. Ele é... Ele é invisível, só a luz que ele emana aqui vai aparecer no meu render, mas esse... Esse objeto aqui, ele não vai sair no render. Aqui do lado, nessa lâmpadinha verde, eu tenho as opções dele, né? Eu posso mudar a cor. É uma cor bem fake para a gente ver realmente onde que a luz está indo. Eu posso aumentar a potência dele em watts. Tá vendo a quantidade de ruído que está dando? Porque essa luz toda está saindo de um pontinho muito pequeno, assim. Então, quando vai chegando em lugares que tem luz indireta, sombra colorida, coisas assim... O render começa a ficar muito impreciso, você começa a precisar de muito mais amostras por pixel para ter um resultado mais suave. Olha, por exemplo, a orelha do macaquinho, que tem subsurface. Ela está dando uma transparência legal, mas está com muito ruído. Por outro lado, se você olhar o chão, onde a luz está passando reto, ele está lisinho, não tem ruído nenhum. Então é isso, então é essa luz point. Por outro lado, está dando umas sombras bem da hora, né? Coisa que no Eevee, as minhas... Elas não estavam dando o que eu queria. Eu posso aumentar o raio desse ponto também. Isso vai me dar uma luz menos... Tá vendo o raio ali, ó? Você consegue, inclusive, ver o raio dessa luz na esfera espelhada e no dado de RPG. Se eu aumento o raio, eu aumento a área parte da qual a luz está vindo, vai ficar uma luz mais suave. A sombra não vai mais ficar tão definida. Vai dar menos ruído. Olha como já melhorou bastante. A quantidade de amostras eu não mexi. Mas algumas áreas estavam com muito ruído, agora tem bem menos. Então isso é outra maneira de você melhorar a iluminação usando uma luz tradicional. Tá? Sem precisar usar o Emission. É uma boa solução para o Eevee, por exemplo. Vamos ver como é que ficaria isso lá no Eevee. Tem que dar o B aqui em Direct Light. Foi muito rapidinho. Tá? Deu umas sombrinhas legais no chão. Mas os materiais não ficaram tão bonitos. A bolinha, por exemplo. Não deu aquela transparência bacana que a gente não tinha gostado antes. Eu posso mudar o tipo de lâmpada também. Vamos voltar para o Cycles. Eu posso mudar o tipo de lâmpada para Spot. O Spot basicamente é um cone. Tem o ponto de origem dele. É mais ou menos igual ao tipo de luz que você usa no teatro, no cinema, etc. Ok. Você também pode aumentar o rádio do ponto de origem, né? Calibrar aí no olho mesmo. Você pode ligar o caustic das sombras, que vai ficar mais pesado, mas também vai ficar mais realista. Você pode concentrar o foco dele, tá vendo? O pessoal usa muito isso para fazer iluminação de arquitetura, né? Normalmente você não usa só um desses, né? Você vai colocar vários... Vou fazer uma iluminação indireta em arquitetura e tal. Você pode colocar cada um de uma cor, por exemplo. Fazer uns efeitos diferentes e tal. Ah não, eles estão duplicados, então aqui vai ficar tudo com a mesma cor. Mas se você usar Shift e VT ao invés de Alt e D, né? Você pode criar cada Spot de uma cor e fazer vários efeitos diferentes. O Area é basicamente a mesma coisa do Spot, só que ele é um quadrado. Então normalmente você usa ele assim, você... sei lá... Se você criar uma área grande... Olha só, é um quadradão de 7 metros nesse momento. Pode ser uma luz mais concentrada, tipo assim. Se você jogar mais para cima e aumentar a área dele, vai ficar uma luz mais difusa. Mesmo os comandos do resto. E tem o Sun, que é um pouco polêmico aí. A potência dele... Eu acho que é um quadradão. Basicamente ele é uma luz onde os raios são praticamente paralelos um com o outro. Tá? Ele não vai te dar esse formatinho que o Spot dá. Vai ser uma luz muito forte e muito paralela. Então ele vai te dar uma iluminação mais geral assim. Sem concentrar a luz. Essa potência dele, eu não sei que unidade que é isso. Não é watts. Eu sempre briguei muito com essa luz. Eu sempre achava que ela dava resultados muito toscos assim. Não parece tanta luz do Sol. Dá para enganar e tal, mas sei lá... Estava faltando alguma coisa, sabe? É aí que entram os outros dois tipos de iluminação que eu queria falar hoje. A fotografia HDRI e a simulação de céu. Tá? São dois jeitos muito rápidos, muito fáceis de criar uma iluminação. Foto realista. Que vai te dar um resultado muito bom. Sem você precisar brigar muito, tá? O que que é a fotografia HDRI? Eu vou ter que voltar aqui no nosso planetinha. No canto do lado direito, onde tem os ícones aqui. No nosso planetinha, você vai ver o seguinte. Embaixo de Surface aqui, você tem essa opção Color. Deixa eu fazer uma coisa. Vou desligar o transparente aqui no renderizador. Isso. A opção Color. O que que é isso? É a cor que o Blender mostra no fundo da tela. Quando não tem nada, né? É como se fosse a cor básica do mundo. Você poderia colocar como você quiser. Eu posso trocar esse Color por qualquer coisa, basicamente. Eu posso botar um Checker Texture para ser a cor do meu mundo. Olha na esfera espelhada o que acontece, por exemplo. Tá vendo? Agora o meu mundo é assim. Eu vou trocar por um negócio chamado... O que a gente vai brincar aqui é o seguinte. A gente vai usar uma textura chamada Environment Texture, né? Textura de ambiente. E Sky Texture, que é o simulador de céu. O Environment Texture, o que que ele faz? Peraí. Você tá vendo que quando eu coloquei o Checker Texture... Esse mundo que a gente tá chamando... Na verdade, ele é uma espécie de esfera... Que fica em volta do nosso ambiente 3D. Tá vendo que... Num plano quadrado, essa textura xadrez é um monte de quadradismo do lado do outro. Mas quando eu aplico isso no mundo do Blender, olha o que acontece. Então... O que é esse HDR? É uma foto... Na verdade, são várias fotos tiradas em... Em várias exposições diferentes. E essa foto, ela vai ser modelada de tal maneira... Que ela vai formar uma esfera também. É como se o nosso mundo... Fosse uma esfera... E esse HDR vai ser uma foto que eu vou colar por dentro. É uma foto esférica, digamos assim. Aonde eu consigo essas fotos? Fazer essas fotos... Tem gente que faz... Na gambiarra, tá? Não acho legal vocês usarem isso. O ideal é usar uma foto HDR de verdade. Que um fotógrafo foi lá... Tirou um monte de fotos com uma câmera profissional... Usando várias exposições diferentes... Depois ele usou um software para transformar isso em uma esfera. Na verdade... É... Existem sites que vendem essas fotos... Mas... Eles costumam ter algumas fotos que você pode baixar de graça. Você pode baixar isso aí... Guardar no seu HD e fazer uma pastinha... Com vários HDRs que você gostou mais. Tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês... Bom, eu vou abrir uma aqui e vou ver como é que fica isso. Essa aqui é a minha pastinha com a minha humilde coleção. Eu tenho só essas três que eu costumo usar. Talvez esteja meio ruim de ver aí. Na OBS nem estou mostrando. Eu tenho três fotinhos só. Duas delas são fotos internas e uma delas é uma foto externa. Eu vou mostrar uma interna primeiro... Para vocês visualizarem do que eu estou falando. Olha só... Agora que a minha esfera, que é o mundo do Blender... Eu tenho uma foto esférica. Tá vendo? E é o seguinte... O Blender vai pegar as informações de cor dos pixels dessa foto... E vai aplicar isso como uma luz. Tá? Então, olha que interessante. Se você olhar para a minha esfera, o meu objeto com uma esfera espelhada... Ele está refletindo a luz da foto, HDR. Olha como o meu dado de RPG ficou bonito com essa luz. Então, o HDR é um jeito muito rápido, muito leve... De você conseguir uma luz realista. Ruído baixo, né? Se você quiser mexer... Ah, a luz está muito fraca e tal. Você pode aumentar a potência dela aqui, por exemplo. Ok? Tem outros jeitos de fazer isso também. Você pode fazer alguns trambiques na pós-produção e tal. Mas aqui é uma... Tem outros jeitos de usar isso, tá? Tem gente que usa dois HDRIs e que criam dois sóis diferentes. Um trambique que o pessoal da arquitetura usa que eu não sei direito. É... Mas assim... Você quer uma coisa rápida e fácil, barata, que vai dar um resultado muito bom, muito rápido... É só tacar uma foto HDRI no seu mundo e rapidinho ele te dá um resultado muito bom. E aí, se você usar fotos diferentes, você vai ter resultados diferentes. Tá? É muito fácil de trocar. É muito fácil de trocar. Você pode ter exatamente a mesma cena... E... Substituir... Essa foto do... Do mundinho... Olha por que ele não trocou. Ih! Deu uma travada aqui. O que que foi? Peraí que ele tá carregando um HDRI novo. Isso! Olha que bonita é essa! Tem essa floresta e tal. Se você olhar para a minha esfera espelhada, dá para ver a floresta toda, ó. Olha! Olha o reflexo do HDRI em cima do dado de RPG, que bonitinho que ficou. Eu ainda tenho a minha transparência ali, mas nas faces que estão paralelas com a câmera, eu consigo ver as arvorezinhas todas. Tá vendo? Então, é uma maneira rápida, fácil e barata de iluminar a sua cena. E, finalmente, se você não quiser usar o HDRI, você pode trocar por um SkyTexture. Ao invés de Environment, você vai usar o SkyTexture. O que que é SkyTexture? É baseado em artigos científicos que tentam imaginar como que seria você simular o céu, incluindo o Sol, dentro de um ambiente 3D, sem precisar de nenhum mapa, sem precisar de nenhuma foto HDRI de nada, usando só uma simulação limpa e direta. O Blender, ele te oferece três métodos. O Nishito, o Rosek, o Wilk e o Pritra. Eu vou começar com esse daqui, que é o mais simples dos três, é o mais antigo. O que que eu estou vendo aqui? Nessa esfera, eu consigo indicar de que lado a luz está vindo. Se eu começo a exagerar no ângulo, a cor da luz muda, está vendo? Como se o Sol estivesse se pondo, ou se fosse o nascer do Sol. Está vendo aqui, vou fazer um eclipse. Opa. Ok. E vocês podem ver na esfera espelhada, ele gera o céu também, ele faz um degradê que simula o céu. Eu posso aumentar a potência desse Sol também, se eu quiser. Tá. É uma luz bem bonita, olha como o dado de RPG ficou bacana. Deixa eu fazer uma coisa com esse dado. Eu quero diminuir a complexidade dele. Eu vou desligar isso aqui. E isso aqui também. Deixar só um bom e velho dado de RPG honesto. Não é? Não é? Acho que é. É sim. Está com muita face ainda, mas... Muito bem. Acho que assim dá para visualizar melhor. É... É o sistema mais simples que tem no Blender, mas já dá um resultado muito legal. Eu vou testar também o Roseck Wilkie. É quase a mesma coisa do outro. Ele tem essa opção Ground Albedo aqui, que eu não sei direito o que é, não vou mexer com isso agora não. Mas eu queria mostrar para vocês o Nishita, que é o mais complexo deles, que dá o resultado mais bacana, eu acho. Até recentemente, o Nishita não funcionava no Eevee. Tá? Mas agora ele... Acho que a partir do Blender 3.5, se não me engano, ele funciona no Eevee. Vou tentar colocar nele para ver como é que fica. Ok. Baking Direct Lighting. Ok. Está um pouco exagerado. Porque eu esqueci a potência dele no 5. Vou voltar para o normal, que é só um. Baking Direct Lighting. É, está bem diferente. Olha como a esfera ficou interessante. Vou desligar o Bloom também, né? Sei lá. Bom, de volta para o Cycles. Então enfim, tem que testar melhor o Eevee com o Nishita, porque é novidade. O Cycles dá um resultado muito legal. O Nishita tem muito mais opções do que os outros. Ele tem um negócio chamado Sandisk. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O sol está queimando a nossa cara aqui. Está vendo ali no horizonte? Tem uma bolinha branca. Ele renderiza o sol. Se você precisar mostrar o sol na sua cena, você quer fazer um pôr do sol na praia, uma coisa assim. O Nishita pode renderizar o sol para você. Você pode escolher o tamanho do círculo. Isso aí interfere também na luz. Está vendo como que a luz do chão mudou bastante? Você pode aumentar o tamanho se você quiser. Isso afeta a aparência da luz. Você pode desligar isso se você quiser. Tá. Vou deixar assim. Olha a orelha do macaco que da hora. A transparência do Surf Surf está bonitona. Ok. Diminuir talvez. Está meio na hora essa orelhinha. Outras opções que eu tenho. A intensidade e o tamanho do sol. A elevação do sol vai ser o ângulo dele no céu em relação ao meio do mundo. O que acontece? Se você deixar isso no zero, é como se o sol estivesse nascendo. Eu fico impressionado com as cores desse negócio que fica muito bom. Então, abaixo de zero, o sol está começando a querer nascer de madrugada. Acima de zero, o sol nasce. Ele vai subindo no céu, vai subindo, vai subindo. Está vendo a sombra ali. Deixa eu botar aqui mais ou menos 30 graus. Eu posso botar 90 graus. Vai ser meio-dia. Vai ser a luz mais forte. A medida que passa de 90 graus, só começa a se pôr. Ele vai escurecer. A sombra projetada vai aumentar. E mais para o final do dia, ela vai começar a ficar amarelada. Se você quer uma hora mágica no seu Blender, é só usar o Nishito e colocar no ângulo próximo de 180. Olha que bonitinho. Olha essa esfera, cara. Está parecendo um capo de disco progressivo dos anos 80. Mas dá para ver o céu. Esse degradê é o Nishito que está fazendo. É isso. Deixa eu aumentar um pouco o ângulo aqui. Tem também o Sun Rotation. Você pode girar o Sol, né? Sobre o eixo Z. E aí, isso vai mudar o ângulo em que a sombra vai ser projetada. Está vendo? Se você girar mais para cá, o Sol vai ficar mais para trás. Então, você pode mudar para que lado que a sua sombra está indo sem precisar mudar a hora do dia. Ok? É isso. Aí, se você quiser uma coisa mega realista, você pode mudar a altitude também. Isso vai alterar um pouco a luz, a refração, etc. E essas três opções, Air Dust e Ozone, elas vão alterar um pouco a aparência da luz. É como se tivesse mais partículas na atmosfera. Isso afeta a cor, né? Se tiver muito ozônio e pouca poeira, tudo isso vai afetar e você tem que brincar um pouquinho e ver na sua cena como é que isso vai mudar. Eu não costumo mexer muito nisso não, mas eu sei que tem essa opção. Ok? E o Strength a gente vai mexer, né? É só a potência da luz mesmo. Dependendo do caso, é melhor você corrigir isso aqui no próprio Cycles, né? Você quer diminuir o contraste, por exemplo. Aumentar. Você pode aumentar, diminuir a exposição, por exemplo. É como se fosse uma fotografia virtual mesmo. O sol tá lá queimando sua cara. Você pode aumentar ou diminuir a acessibilidade do seu filme, né? Pra chegar mais próximo da imagem que você quer. Meu dado de RPG tá bem satisfatório. A sombra dele tá com aquele vermelhinho que eu queria. Vocês viram como foi difícil conseguir isso? Mesmo quando deu, tava muito pesado, né? Com o Nishita fica super bonito e é leve. Ele não é um render pesadão. Então, dá pra ter resultados bem impressionantes com poucas configurações. Ele é relativamente fácil de mexer. Tá? Tô falando isso pensando no trabalho da casinha low poly, tá? É muito importante, como é um cenário externo, a gente quer ver a casinha com cenáriozinhos em volta e tal. Eu acho muito importante vocês tentarem ter uma iluminação mais fotorrealista possível. Então, dá um contraste interessante entre o fato do modelo ter poucos detalhes, né? Parecer meio uma maquete de brinquedo. Você usar uma luz fotorrealista faz uma diferença muito importante pra esse tipo de trabalho, eu acho. Pode usar o HDRI ou então usar o Nishita. Qualquer um dos dois vai te dar um resultado muito bom e de uma maneira muito rápida, tá? Você também não precisa escolher entre usar as luzes ou usar o HDRI ou o Sky Texture. É normal as pessoas misturarem as duas coisas, tá? Você pode ter um HDRI noturno, por exemplo, e aí ele vai te dar uma certa textura de luz nos objetos que refletem, né? E aí você acrescenta as luzes da sua própria cena, usando o Emission, por exemplo. Você pode modelar uma lâmpada que tem um Emission, por exemplo. Dá pra brincar com essas misturas aí, depende da sua cena, como é que é o layout dela. Aí cada caso a gente vai analisar lá na sala de aula mesmo. Por favor, pesquisem muita referência, tá? Procurem fotinhos não só de objetos low-poly, mas tente achar fotos de lugares reais que vocês gostaram. Ah, eu gostei da iluminação desse lugar, eu gostei dessa cor, eu queria ter esse tipo de textura na minha imagem. Vamos usar essas referências pra gente construir em cima delas. Mas pra iluminar, a recomendação é essa daí, dependendo do que vocês querem. Tem o Light, tem os objetos com Emission, e no mundo do Blender você pode escolher ou um Sky Texture ou uma foto HDRI, dependendo da sua necessidade, ok? Geralmente os resultados mais fáceis e mais realistas vão ser no Cycles. Mas a gente pode usar o Eevee também em algumas etapas do processo aí. Principalmente durante a modelagem, o Eevee é bem mais rápido. E a gente guarda o Cycles pra fazer o render final, talvez. Tá? É isso, boa sorte pra vocês aí, qualquer dúvida é só me falar.